É só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá só listo Mas sua saudade sabe elis de cor Que sou eu Joga pra cima, Nazaré! Vem, vem, vem o quê? Vem, vem, vem o quê? A raiva que cê quebra o pé É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quebra o pé É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Na de superinha! Tamo junto, forte abraço! Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá só listo Mas sua saudade sabe elis de cor Que sou eu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quebra o pé É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder vai que cê não me achar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, eu dou o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo a vida Eu te amo, eu te amo É inexplicável Tô preparado pra mimando meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, eu dou o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo a vida Eu tô preparado pra trocar Eu te amo e te amo Vem embora, na mar, na flor Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa E a vida de pé, de amor pra morrar Eu vou sentir saudades, mas não me deu Faz tempo, faz tempo velho Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra domingo e gosto Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora E quando vejo eu já tô eno Com teu corpo suado Minhas mãos em teus caixões A gente se entende pelado Pelado, pelado E mais eu sempre volto Agora eu vejo o Nazaré No teu corpo suado A gente se entende pelado Pelado, pelado A gente se entende pelado, pelado Eu não casei contigo pra domingo e gosto Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora E mais eu sempre volto Jefinho cedo Jefinho cedo Jefinho cedo Moral de irará No teu corpo suado Vem, vem, vem No teu corpo suado Agir que se entende da melhor forma Pelados Pelado, pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô eno Com teu corpo suado Minhas mãos em teus caixões A gente se entende pelado A gente se entende pelado Pelado, pelado Eu sou ferinha A gente se entende pelado Eu só te peço uma coisa Jefinho cedo Jefinho cedo Moral de irará Bora na salida, na salinha A seguida a sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa E mandou parar de me seguir Essa pessoa E mandou você Eclopiar Será que isso tudo é medo De você Solte a voz É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou Foi o seu namorado Se ele não te garaje Eu não sou culpado, não, velho Ode, opção Mas quem não superou Descoba Mas quem não samu Oi, esse pessoal E mandou parar de me seguir Essa pessoa E mandou você Me bloquear Será que isso tudo é기를 Nas abéünü da so paradeira A classe que tá comendo água Solte a voz É que eu ainda sou Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garante eu não sou tocado Se ele não te garante eu não sou tocado Parece que você nem sabe O que é esse torcedor Só eu que eu gosto Sei não perceber Tudo é, tudo é, tudo é Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado posta, só um lado posta E você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu gostar mais de mim Eu vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Transmissão, viu? Alternativo FM 87.5 Voz do Cruzeiro, tamo junto Obrigado pelo carinho Nas horas da senhorinha Obrigado, gente Até o próximo, Deus quiser Mais um do Rap A tua apaixonado Seja pra paredão 3.0 Moral de irá É assim, ó Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Eu fiz tanta coisa No passado Mas eu tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter outra Escolta Se eu tivesse Que ter Uma seria Você E a outra Uma filha Sua Com Ono igual Ao meu E a boca Sua Eu não te Trocaria Por nada Nessa vida Eu não te Trocaria Nunca E antes De você Talvez você Tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta Coisa No passado Mas eu tinha Do meu lado Uma mulher Assim Se quer Procurar Procurar Se quer Vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que Ter Outra Joga Baixinho Pra galera Vem Vem E se eu Tivesse Que Seria Você Com Ono igual Ao meu E a boca Sua Eu não Te Trocaria Com Nada Nessa Vida Eu não Te Trocaria Nunca Minha secretária De governo Lorena Barretos Lorena Beijo Desabençoe Tá bom Obrigado Pelo carinho Para minha banda Lore Desabençoe Obrigado Quem marcou Presença Nesse Dia lindo Obrigado Pelo carinho Tá bom Que Deus possa Abençoar A cada De vocês Quem sabe Canta assim Comigo Depois que eu sei Dessa cara Depois que a voz Alterou Tá fala feita E a outra Espanha Não tem que ir embora E o outro Com medo Se joga No meio Não grita Me esquece O outro Se eu sou Quem sabe O que eu falei Pra não ver Joga Joga Vem 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 Cuidado Com essas Suas Amizades Erradas Cuidado Pra não ir Pra balada E voltar A balada E ficar Sem nada Cuidado Pra não Me perder Vai Se não Me acha Cuidado Pra não Tá fazendo A troca Errada Troca O amor Da vida Pela Revolada Cuidado Cuidado Com essas Suas Amizades Erradas Cuidado 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 Pra não Querer Todo Cuidado Pra não Pra não Tiverem 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 ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha, ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vem, vem o que? Que a culpa é nossa de ser detraído, de ser ser um boss, que a culpa é nossa de ser detraído, de ser que tem mentido, de ser ser um boss, já que cê não quer sair como longe da história, então me enche. Nazaré, gente, até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Obrigado pelo carinho, gente. Tchau, 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 tchau. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu, que sensação E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Vem, vem, vem Enquanto andei De avião pela primeira vez Vem, me assim Meu Deus do céu, que sensação Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Bem-vindo ao Ceraja do Ferinha E essa aqui tá no paredão 1.0 Sabe cantar assim comigo Se eu tô toda de você Virou de mim só pra te dar prazer Trocou meu jogo por novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas Mede a cabeça, sempre que eu esqueço O dia e o mês Eu primeiro vejo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Porque só te amo Meu sentimento não se engana Você não pode saber É o seguinte A galera do fundão A galera do bem A galera da frente Solte a voz Canda com o Ferinha Eu quero ouvir Vem, 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 vem Chama Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho E no banheiro Sempre reclama do jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você Joga baixinho e avada Só quem é celesteiro, Nazaré Solte a voz Jamais Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E essa é a cereja 1.0 Respeita Nazaré Minha Bahia Bora mais uma da cereja Minha Bana Vai Sentimento Pra falar de amor Pra falar de amor Pra falar de amor Depois que a voz Depois que a voz alterou Uma boca fala feita E a outra responde Eu vou Eu vou Eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo Se joga no meio Grita, me esquece O outro sou só Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me achar Vai que cê não me achar Um tempo ir embora Um tempo ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sou só Pensa direito E sabe, sabe E sabe o que eu Alô, na série da sorinha A galera vai cantar pra mim Solte a voz Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Voltar à balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me achar Meu macho corujá Pra falar de amor Oh 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 Bora mais um sucesso, minha banda Para não, vai! São Feria falando de amor Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse não Vou aceitar a sua decisão Só não vem me beijar pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Com o promissor Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas reladas Porque meu coração ainda é seu Não, não costa nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso Por que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Acerta o meu pedido de amigo? Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Então não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas erguadas Porque meu coração ainda é seu Então não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar Seja um beijo Seja um todo bem-vindo ao serachê do Feria E essa aqui tá no paredão 1.0 Sabe cantar assim comigo Aceitou tudo de você Virou de mim só pra te dar prazer Trocou meu jogo por novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas Pede a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês Eu primeiro vejo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Porque só te amo Meu sentimento não se engana Você não pode saber É o seguinte A galera do fundão, a galera do meio, a galera da frente Solte a voz, canta com o Feria Eu quero ouvir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E no banheiro sempre reclama Do jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você Joga baixinho minha banda Só quem é celesteiro, Nazaré Só te avô Jamais Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E essa é a cereja 1.0 Respeita Nazaré Minha Bahia Bora mais uma da cereja Minha Bana vai Seja bem Olha o chão. Olha o chão. Olha o chão.